Eu acho esse festival um nível excelente e é um festival onde você mostra filme da América Latina, argentino, boliviano, colombiano, chileno, que você não vê isso e você nem sabe que o Chile sabe fazer filme bom, que a Colômbia sabe fazer filme bom, que a Argentina sempre faz filme bom, né? E a gente vai ver aqui, a gente é acostumado a ver Homem-Aranha, essas coisas, então é complicado isso, né? A gente tem essa cultura de Homem-Aranha e o Brasil também tem que fazer os filmes dele de alto nível, né? Como o Recife está fazendo os filmes de alto nível e que está provando que pode ser feito filmes do nível desses argentinos, desses colombianos, que a gente pensa que não tem filmes bons, mas tem filmes bons, né? E o brasileiro tem a mania de assistir Homem-Aranha, Batman, etc. Olha, o dia não tem nada a ver com a nossa cultura e nem com a cultura da América Latina, né? Tem muita responsabilidade, que não quisiera tenerla, porque, em realidade, é uma película que não... Eu acho que não representa o cinema argentino, é uma película muito personal, muito chiquita, muito independente. O nome, a utilidade de um revisteiro, em realidade, é um nome, talvez, um pouco atípico, misterioso, e não quisiera develar o mistério que se devela na película, um pouco antes do final. Todo festival é bem-vindo, né? E esse festival tem uma diversidade muito interessante, que traz pra gente filmes que a gente não teria acesso a eles. E filmes feitos por jovens, o que é mais interessante ainda. Eu assisti dois, achei muito legal. A homenageada maravilhosa, eu acho que se tinha um nome, pra ser dito assim... E pra representar esse festival, eles acertaram a Geraldine Schaap, que contou histórias maravilhosas. Eu sou Brasília, que já vivia no imaginário dela. É, é um festival que estou curtindo muito, e eu tenho certeza que as próximas edições vão ser ainda melhores.